Bom dia pessoal, eu tô aqui na P15 Tá sendo feita a obra de terraplanagem Terraplanagem da Segunda Perimetral E lá naqueles prédios lá embaixo, aquele ali é a praia, lá embaixo Deve ter em casa aqui Tá sendo roubada Minhas máquinas tão vendo aí na obra Tá sendo terraplanagem Vai ser feito o acoplamento aqui da Segunda Perimetral com a P15 Vai ser feito aqui o